Oi, eu sou a professora Rose e hoje nós vamos ver a terceira parte sobre verbos, que são vozes verbais. E você vai tirar de letra, porque é muito fácil. O que vem a ser vozes verbais? É a maneira como o verbo se coloca na frase para saber se o sujeito está recebendo a ação do verbo ou está praticando a ação do verbo. Nós temos três vozes verbais que são ativa, passiva e reflexiva. O que é voz ativa? A voz ativa é aquela quando o sujeito é agente. O que é sujeito agente? Quando o sujeito age, quando ele pratica a ação do verbo. Por exemplo, Paulo fez o gol. Quem é que está praticando a ação do verbo fazer? O Paulo. Então, ele é o sujeito agente. É ele que está praticando a ação do verbo. Então, nós temos aí a voz ativa, que é o Paulo que está praticando a ação do verbo. Se nós temos um sujeito agente, então nós temos voz ativa. O que vem a ser a voz passiva? Ah, simples. Voz passiva é quando o sujeito é paciente. Sujeito paciente é quando o sujeito recebe a ação do verbo. Olha só. O gol foi feito por Paulo. Quem é que está agindo aí? O Paulo está agindo. Mas o gol está recebendo a ação do verbo, porque o gol foi feito por Paulo. Então, o gol está recebendo a ação do verbo fazer, tá? Nós temos aí a voz passiva, porque nós temos um sujeito paciente, porque não é esse sujeito que está agindo. Quem está agindo é o agente da passiva. Por isso que ele tem esse nome, agente da passiva. Aquele que age na voz passiva. E nós temos dois tipos de voz passiva. A voz passiva analítica e a voz passiva sintética. O que vem a ser a voz passiva analítica? Olha como é fácil. É esse exemplo que eu dei. O gol foi feito por Paulo. Nós temos aí o sujeito paciente. Depois nós temos uma locução verbal, que é foi feito. Verbo auxiliar mais verbo principal. Isso é locução verbal. E depois nós temos o agente da passiva, que é aquele que age na voz passiva. Então, o gol foi feito por Paulo. Isso é voz passiva analítica, tá? E depois nós temos a voz passiva sintética. O que vem a ser isso? É quando nós incluímos a palavra C, que é um pronome apassivador. Olha como todos os nomes têm a ver com aquilo a que se refere. Pronome apassivador. O C está sendo um pronome apassivador, porque ele está apassivando. Porque ele está colocando na voz passiva. Fez-se o gol. Nós temos o verbo. Temos a palavra C, que é o pronome apassivador. E temos o gol, que é o sujeito. Paulo fez o gol. O gol foi feito por Paulo. Fez-se o gol. No caso da voz passiva sintética, não aparece quem fez o gol. Não aparece, tá? Mas, nesse caso, o sujeito é o gol. Então, fez-se o gol. O que é que foi feito? O gol. Então, se nós passarmos para a voz passiva analítica, o gol foi feito. Beleza? Simples. O que é voz reflexiva? Olha como tem tudo a ver com o nome. Reflexivo. O que é que é refletir? Por exemplo, a nossa imagem vai no espelho e volta, tá? Isso é reflexivo. Voz reflexiva é aquela voz que o sujeito tanto pratica quanto recebe a ação do verbo. A criança penteou-se sozinha. A criança tanto penteou, como ela penteou a si mesma. Então, ela tanto tá praticando a ação do verbo, como tá recebendo a ação do verbo. Por isso, é voz reflexiva. O sujeito tanto pratica quanto recebe a ação. E o que vem a ser? A voz reflexiva, recíproca. É quando o sujeito tem mais de uma pessoa, tá? Tem mais de uma pessoa que comete a mesma ação ao mesmo tempo. Olha só um exemplo. Os jogadores se abraçaram no jogo. Nesse caso aqui, tem mais de uma pessoa se abraçando? Tem. Tem mais de uma pessoa abraçando? Tem. Tem mais de uma pessoa sendo abraçada? Tem. Então, é isso. Os sujeitos, o sujeito é agente paciente. E tem mais de um. Por isso, é recíproco. Reciprocidade é ao mesmo tempo. Eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando pra uma próxima. Fica com Deus. Tchau!